A Prefeitura de Rolim de Moura, em parceria com a Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, realizam o projeto de castração. O projeto tem por objetivo castrar animais recolhidos nas ruas da cidade, pelo Centro de Controle de Zoonoses, e também atender os tutores de baixa renda. Essa parceria, o objetivo principal, está focado ao nível de controle populacional desses animais em Rolim de Moura. Qual seria a troca? Ou qual é a troca? A Prefeitura entra com os materiais, cirúrgico, anestésico, antibiótico, anti-inflamatório, e nós entramos com a mão-dobra. Dentro do projeto, também tem a parte de poça responsável. Não vale a pena nós só pegarmos animais de castrar e entregar ao tutor. Então, nós também conversamos com o tutor em relação, por exemplo, o animal está castrado, não vai mais para a rua, porque isso pode ocasionar acidente e por aí vai. O projeto de castração envolve os alunos do oitavo período de medicina da UNIR, sendo eles alguns bolsistas que recebem a gratificação pela universidade e outros alunos voluntários, todos incluídos na expansão do projeto de castração gratuita. Outro fator importante na parceria, entre prefeitura e universidade, foi a reforma na estrutura da realização dos procedimentos. Eu estou na UNIR faz dois anos. Eu sou professor de cirurgia de pequenos animais e técnica cirúrgica. Quando eu cheguei aqui, essa instalação que vocês estão vendo, não estava assim. Então, qual foi a ideia? Foi a prefeitura fazer uma pré-reforma. Trocar os telhados, as telhas, dar uma pintura, que o prefeito nos ajudou muito nesse ponto, para nós começarmos com as cirurgias. Nesse momento, o CRMV, o Conselho de Medicina Veterinária, ele veio para cá e deu o aval para nós iniciarmos. Porque para nós fazermos as cirurgias, tem que ser num local apropriado. Vocês viram aí durante as filmagens, etc., que é um local que está sempre limpo, está sempre desinfectado. Todo o material que nós usamos é material estéreo, todo equipamento que nós temos é equipamento cirúrgico. Não é nada adaptado, porque, senão, o CRMV não daria o aval para nós fazermos esse projeto. Então, nós tivemos uma paragem ano passado, que aí eu ia falar para os telespectadores, pedindo desculpa, é quando nós começamos a fazer o projeto, a UNIR decidiu fazer uma reforma mais aprofundada. E nós não poderíamos negar. Então, o que vocês estão ouvindo foi graças à direção do campus, com a coordenação do curso de Medicina Veterinária, que foram atrás. E a UNIR reformou o meu laboratório, esse local é um laboratório de ensino e pesquisa, e a sala do lado que é de parasitologia. Então, não teria como nós estarmos aqui hoje, nessas instalações perfeitas, sem a intervenção da professora Maíra, que é a diretora do campus, o professor Wilson, que é o coordenador do curso, e a UNIR, a UNIR Centro do Porto Velho. Para os interessados em realizar o procedimento de castração, o tutor deve realizar alguns procedimentos, sendo ir até o Centro de Controle de Zoonoses, com o número do CAD, Cadastro Único, realizar um pré-cadastro. Após isso, a coordenação do curso de Medicina Veterinária e o projeto entra em contato com o tutor para agendar a realização dos exames, para constatar que o animal está em condições de passar pelo procedimento de castração. Desde o início do projeto, na parceria da Prefeitura Municipal e a Universidade Federal, cerca de 200 animais já foram atendidos aí neste projeto. As imagens são dele. Emanuel Banck, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV. Emanuel Banck. Emanuel Banck. E aí